Boa noite, pela primeira vez é possível seguir o movimento das baleias piloto tropical que vivem entre a Madeira, os Açores e as Canárias. O projeto foi desenvolvido pelo Observatório Oceânico da Madeira. A região dá assim os primeiros passos na plataforma online mundial que permite partilhar e seguir os movimentos de animais através de biomarcadores. O Observatório Oceânico da Madeira está a estudar a baleia piloto tropical através da monitorização da espécie. Ao mesmo tempo tornou acessível ao público o trajeto destes bichos entre os arquipélagos da Macaronésia na plataforma online MoveBank. Um projeto que está a ser desenvolvido com vários parceiros europeus. Permitiu colocarmos um biomarcador de satélite numa baleia piloto. Foi o terceiro biomarcador que colocámos, mas este tem uma particularidade que pela primeira vez as pessoas, o público em geral, consegue através de aceder a um link e aceder a uma plataforma online, que é a maior plataforma online de todo o mundo, onde todas as equipas que trabalham com animais selvagens podem colocar os seus dados. De forma que qualquer pessoa consegue aceder em tempo quase real, com desfazamento de algumas horas, à última posição do animal. O que é muito interessante para envolver toda a comunidade na compreensão e no conhecimento da biodiversidade. A experiência já foi feita noutros dois exemplares. A equipa do Observatório descobriu a rota das baleias. Uma esteve sempre aqui associada às águas da madeira, não se afastou aqui da babjinha, como costumamos dizer, e já sabíamos que estes animais movimentavam-se. Os mesmos animais conseguimos ver em fotografias nos Açores e nas Canárias. Não sabíamos era qual o caminho, se fazia uma rota direta, se fazia uma rota mais longa, quanto tempo é que demoravam, se paravam pelo caminho. E agora sabemos, por exemplo, esta baleia que foi às Canárias duas vezes, vai até à costa de África para depois então arrumar às Canárias. Será necessário colocar mais biomarcadores para chegar a resultados mais conclusivos sobre os hábitos destes animais. Dois novos projetos foram submetidos a apoios europeus e a novas espécies que interessa estudar. Temos um projeto, que é o projeto Whale Tales, que também tem como objetivo colocar transmissores de satélite, ou biomarcadores de satélite, mas em cachalotes. Também não sabemos, conhecemos muito pouco sobre a ecologia destes animais, sobre a distribuição destes animais, e estamos a trabalhar nisso e esperamos dentro de um ano ter algumas respostas. Através da telemetria é possível fazer o seguimento de várias espécies. Tchau!